Então, o camarada me ouviu fazer uma capacitação, né, aqui pra ser técnico, né, aí ele me convidou, aí eu como eu já, tipo assim, eu sou fanático pro vôlei, adoro, né, amo muito esse esporte, eu peguei o pacote 1 pra poder tá se aperfeiçoando, tá conhecendo mais e vim ver como é que é o pro esporte, né. Gostou. Gostei muito, tá valendo muito a pena, né, todos os dias tô sendo muito válido, é, a experiência, né, em si, os profissionais que vivenciam isso, respiram isso, depende disso, né, então cada dia mais tô aprendendo uma coisa diferente, tá valendo muito a pena.